Antes que os apressados de ocasião atirem a primeira pedra, já esclareço que sei a diferença entre artistas do grafite e pichadores irresponsáveis. Os primeiros, entre os quais tenho bons amigos, realizam obras de arte ao ar livre, podendo serem muros e edifícios, com autorização dos proprietários. O time dos pichadores, um bando maluco, sem critério ou sentido, se deleitam num tesão doentio, tendo orgasmos neuróticos, com o absurdo prazer de sujar o que está limpo. Sua tara inexplicável, que pode e deve ser curada com processos, cadeia e ressarcimento dos prejudicados, pois eles são uma tribo doentia, cujos rabiscos só interessam a gangues doidivanas. O olho no olho, em passado recente, um zeloso delegado conseguiu desmantelar uma atuante quadrilha de pichadores. Eles estão de volta, socorro, com essas quadrilhas a cidade se torna mais feia e suja, ninguém merece, já que fazem um ato de terrorismo contra a cidade, que essas pessoas sejam caçadas como tal.